Eu amei E chorei Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Com você a razão de viver E de uma em paz E na minha sofrer Mais Nunca Mais Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz O amor É a coisa mais triste Quando se desfaz É a coisa mais triste Quando se desfaz Quando se desfaz É a coisa mais triste Quando se desfaz É a coisa mais triste 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 É a coisa mais triste